Cara, se tem uma coisa que eu odeio, é quando eu vou dormir e tem barulho E eu não tô falando do balerulho, tipo, aqui de casa, até porque todo mundo dorme cedo Eu tô falando do barulho da vizinhança Da maldita vizinhança Porque é foda, mano, tu quer dormir, mas eles não calam a porra da boca Mas tudo bem, tá tudo bem Eu e meu irmão também temos uns berro aqui em casa do nada Mas é só uns berrinho aqui, outros ali Não é uma série de lutas Mas beleza, briga não é todo dia Até porque se fosse, eu já teria atacado